Sol, calor, praias paradisíacas. São paisagens naturais que despertam nos turistas a vontade de viajar. E para a temporada de cruzeiros que vai até maio de 2023, a expectativa é a melhor dos últimos 10 anos. Confira na reportagem de Gabriela Noronha. Em março deste ano, a professora Maria viajou pela primeira vez a bordo de um navio. Acompanhada do marido e do filho, ela participou de um cruzeiro que saiu da capital do Rio de Janeiro e navegou por quatro dias até desembarcar na cidade de Santos, em São Paulo. A experiência, ela garante, foi inesquecível. Parece que você está vivendo um sonho ali, né? É uma festa de quatro dias, uma festa que começa quando a gente chega e termina só quando desembarca. A gente fez um grupo e a gente está vendo, porque tem uma amiga nossa que tem uma empresa de turismo e ela vai organizar. A gente já está vendo os preços para o ano que vem. A próxima temporada de cruzeiros será a maior dos últimos 10 anos, injetando na economia brasileira cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais e gerando cerca de 44 mil empregos de forma direta e indireta, de acordo com o governo. Para quem pretende fazer esse tipo de viagem antes de qualquer coisa, é importante conferir os requisitos para o seu destino. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária explicou em reunião as normas que estarão em vigor no período. Para essa temporada, o passageiro tem que apresentar no momento do check-in apenas um desses documentos. Segundo a Anvisa, as embarcações e os viajantes continuam sujeitos às condições de isolamento e quarentena, a depender dos sintomas apresentados pelos infectados. Com a flexibilização das restrições, a expectativa é que o setor de turismo volte ao patamar pré-pandemia no Brasil. Somente de janeiro a agosto deste ano, o setor faturou mais de 129 bilhões de reais, representando um aumento de 33% frente a 2021, de acordo com o governo. Teremos a maior temporada de navios de cruzeiro dos últimos dez anos. Nós estamos trabalhando para que a gente possa ter no nosso país navios de cruzeiro o ano todo.